Olá, eu sou a professora Marisa e essa é a nossa série de leitura da editora SBN A Bíblia em uma história para cada dia do ano. Inscreva-se no meu canal e me dê um joinha se vocês gostaram. Hoje eu vou ler o 18º dia de junho, que está registrado em 1ª rei 16. Surge a cidade de Samaria. Após a morte de Baza, um de seus filhos começou a reinar em seu lugar. Pouco tempo depois, entretanto, foi vencido por um capitão do seu exército. Esse homem acabou assumindo o reinado. Como também era um mau rei, o povo com medo constituiu um novo rei sobre Israel, o rei Onri. Algum tempo depois, Onri comprou o monte de Samaria e ali construiu uma cidade, a cidade de Samaria. Lá, o rei Onri viveu como os reis maus, como os reis maus anteriores. Fazia coisas horríveis diante de Deus. Construiu ídolos para que o povo adorasse aqueles deuses em vez de seguir as leis do Senhor. Quando Onri faleceu, deixou como sucessor seu filho Acabe. O rei Acabe também foi um mau rei. De fato, ainda pior do que os que reinaram antes dele. Casou-se com Jezabel, filha de um outro rei. E ambos serviram e adoraram Baal, o deus deles. Acabe até construiu um altar para Baal em Samaria. O rei Acabe assim irritou muito ao Senhor Deus. Por causa disso, muitos problemas se abateram sobre aquela região. Maus governantes só causam problemas ao seu povo. Deus prefere que haja troca de respeito e amor entre as duas partes. E acima de tudo, que ninguém se esqueça do Senhor. Até amanhã. Tchau.